Olá, amigos! Hoje a nossa reflexão é a respeito dos comportamentos viciantes. Pois é, os nossos comportamentos nada mais são que o resultado de hábitos comportamentais e que também são resultados dos hábitos mentais. Nós pensamos, jogamos para o nosso inconsciente, que é um nível mais corporal, e o nosso corpo simplesmente reage àquilo. Portanto, se hoje você tem comportamentos que você não gosta, mas mesmo assim você executa, para para pensar qual é a mensagem que você está dando para a sua mente todos os dias sem perceber. Sofrimento, por pior que ele seja, ele pode ser também um hábito. Ele pode ser também o que nós chamamos de vícios emocionais. Existe uma química por trás de todas as emoções. E sem perceber, a gente se torna escravo dessas químicas. Então, se você quer mudar o padrão, se você é preguiçoso e não consegue, por exemplo, levantar cedo, e procrastina demais, ou tem medo demais, e por isso também acaba tendo comportamentos de preguiça, de cansaço, e vai sempre empurrando com a barriga, ou seja lá o que for, não consegue economizar dinheiro, está sempre gastando, sempre em situações difíceis, que são negativas para você. Então, isso acontece porque você treinou de alguma forma o seu corpo para ele reagir dessa forma automática, ok? A única forma que a gente tem para sair desses padrões é através da consciência, da vontade consciente sobre o nosso corpo. Para a gente mudar esse padrão, primeiro aqui, na nossa mente, e depois, como consequência, o nosso corpo também, ok? Então, a dica que eu quero deixar hoje é o seguinte, inconscientemente, você joga mensagens que reforçam comportamentos negativos. Então, agora, eu quero que você assuma a responsabilidade de lançar todos os dias pensamentos positivos assim que você acorda. Então, perceba o que você deseja na vida. Quer energia? Então, de manhã você diz, eu sou energia. E sente essa energia no teu corpo inteiro, vibrando no teu corpo inteiro. O que você deseja? Paz? Então, coloca lá, eu sou paz. E cria uma imagem que te traga paz e sinta esta imagem, essa sensação positiva, vibrando em cada célula do teu corpo. Traga paz para o seu corpo. É importante o corpo porque ele é o nível mais inconsciente da nossa mente, ok? Reforce isso todos os dias, pelo menos três palavrinhas aí que você deseja ter na sua vida. Mas tem que ser todos os dias. Porque assim, você já vai ajudando o teu cérebro a criar novas conexões neurais e novos padrões de comportamento alicerçado nas sensações trazidas pelas emoções positivas. E assim, você vai tirando o vício emocional do sofrimento, ok? Então, tá aí a diquinha de hoje. Eu sou a América, minha psicóloga palestrante. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, ajudando todos nós a sermos sucesso. Grande beijo e eu te espero no Instagram.